As imagens do Salão de Eventos do Balneário Municipal de Panorama, domingo, com uma ação entre amigos em prol aos formandos da Escola João Brásio. Rapaz, mas tem gente com força aqui no Salão de Eventos do Balneário de Panorama. Tá aqui uma figurinha conhecida, ó. Olha o jeito! Aqui também tá mais gente, ó. Ação entre em prol aos formandos da Escola João Brásio. Rapaz, domingo de muitos eventos aqui em Panorama, uma policeia, né? Olha o popular Val aqui, ó. Parente do Ramin. Perde uma festa esse Val, hein? Olha só aqui. Olha quem tá ali. Ah, aqui é o Salão do Antigo Restaurante do Balneário de Panorama, com bicho de pebra. Olha o pessoal aqui. Uau! Não perde uma, hein? Olha, menina. Olha imagens de Panorama, imagens do evento em prol dos formandos. Olha a família do Neto, família do policial Campos, aqui, ó. Eita, galerinha que não perde uma, hein? Olha quem tá aqui também. Olha, sempre os mesmos, festeiros, olha aqui. Olha aí, ó. Olha a Cláudia também aqui do nosso teto. Olha. Olha aí, pessoal. Ação e pra os estudantes, a formatura dos estudantes da escola João Brasio. Tá tendo um show de prêmios aqui, né? É, um popular show de prêmios. O pessoal veio ganhar prêmio hoje aqui. Quem tá aí? Nesta festa, jóia? Ô, menino. Olha quem tá aí, ó. Tá aí. Pessoal concentrado aí nos celulares. Também concentrado no evento, né? Bom, sorteio das cartelas. Beleza? Todo mundo já colocou a cartelinha aqui? Tempo ou a cartelinha aqui ainda? Vamos lá. Mais um sorteio. Vamos ver quem é o contemplado. Vamos lá, hein? Vamos lá. Quem será o contemplado? Rapaz, tem gente de todas as idades aqui, ó. Ah, filho do neto, né? Tá aí, pessoal. Quem será? Olha só quem tá aqui. Ela quase não ganha prêmio, né? Zenila. Tá em todas, hein? Vamos lá. Ganhou prêmio. Já ganhou alguma coisa? Vou ganhar já, já. Não ganhou ainda? Vamos lá pra cartelinha extra. Essa daí já ganhou moto, né? A gente ganhou sua cartelinha extra. Já ganhou um monte de prêmio. Essa aí é sortuda. Tem a da bicicleta, tá? Depois vamos pra a cartela da bicicleta, beleza? E a última, que é a principal, tá? Cartelinha extra aqui, que vem aí, ó. Rapidão. Tá aí, ó. Participando dessa rodada aí. Vamos lá. Tá aí, show de prêmios e pra outros formandos. Vai ter sorteio de bicicleta, ó. Tá interessante, ó. Pra quem quer vir aqui brincar aqui, aqui no salão de eventos do Balneário de Panorama, pode vir que dá tempo, hein? Não sortearam ainda a bicicleta. Eles estão vendendo cartelas extras aqui no local. É três prêmios uma cartela só. Rapidão aí, os vendedores. Tá? Quem não ganhou, vai ganhar agora, hein? Tá? Então vamos lá. Adquirindo a sua cartela. Cartelinha extra. Vamos lá. Aqui é o balcão aqui, onde o pessoal compra as fichas, ó. Tá aí. Ó, quando for colocar o nome na cartela, coloca o sobrenome também, tá bom? Porque às vezes tem duas varia, três varia, tá bom? Então tem que colocar o sobrenome também, beleza? Coloca o nome pra ganhar o prêmio. E tá sendo vendido a cartela extra. Nessa rodada, é... Nessa rodada, um liquidificador. Tá? Vamos lá, hein? Quem não ganhou, vai ganhar agora, hein? Vamos lá. Adquirir a sua cartela, ó. Tá aí, ó. O panorama notícia ao vivo, vai ficando por aqui.